Mas vamos supor, Monte Cristo, eu estou achando que esse Hero 8 está muito fraco, está muito simples, está muito limpinho. Teria como dar mais impacto para esse Hero 8? Sim. Tem várias formas de você dar impacto. Uma delas de você conseguir trazer mais impacto para o seu Hero 8 é você aliar um kick. Às vezes eu gosto de kicks mais distorcidos. Com esse aqui, esse aqui. Esse aqui é doido, eu gosto. Eu simplesmente copio e colo. A mesma linha do Hero 8, só que a diferença é que ele vai ficar sempre na mesma nota. Essa é uma forma de você trazer mais impacto para o seu Hero 8, você alinhar um kick. Por mais clichê que pareça isso, é muito interessante você colocar um kick e fazer dessa forma. Parece também que o kick não esteja muito alto. Uma coisa importante é que o kick combine com o seu Hero 8. Esse aqui parece que vai combinar. Esse aqui parece que vai combinar.